Começar essa aula 22, vamos continuar falando sobre formas modulares. Então, de novo, a gente está abrindo parênteses aqui e se desviando um pouquinho do tópico, falando um pouco mais sobre formas modulares, propriedades, etc. E depois, talvez, no fim dessa aula, a gente volte para o sphere packing, ou se não der, só na aula que vem. Vai ter uma aula extra na próxima segunda. Então, minha ideia é dar a aula de hoje, sexta-feira, e aí segunda, e possivelmente acabar o curso na quarta-feira com 25 aulas. Então, essa é a reta final do curso, e agora que vai aparecer as coisas mais surpreendentes. Agora que vai ser a parte mais legal. Então, vamos lembrar o que é uma forma modular. Então, mk-gamma vai ser o espaço das formas modulares de peso k sobre um subgrupo gama. vai ser um subgrupo do modular group. Só para lembrar, esses caras aqui são as matrizes com entradas inteiras, tal que o determinante é 1. E essas aqui serão as formas modulares. Então, quem são esses carinhas aqui? São as funções do semiplano superior holomórficas. holomórficas que são invariantes por transformações invariantes com certo peso. temperatura transformação gama nesse subgrupo de matrizes. Esse aqui aparece o peso. Então, eu vou sempre pensar a gama como sendo ABCD. Então, esse é o C e D da transformação. E três, mas certas condições sobre ela ser holomórfica ou não no infinito, a gente pede que ela seja holomórfica não só no infinito, como nos possíveis cúspides do domínio fundamental gerado pelo seu subgrupo. Então, isso aqui vai ser menor ou igual, vou dizer assim, menor ou igual a uma constante. Se x, sei lá, se o módulo de x está limitado, por um certo nível. Então, isso aqui eu estou pedindo que ela seja sub-exponencial no infinito, que no final vai implicar que, dependendo do subgrupo, é claro, no final o que vai implicar que ela vai ser holomorfa no infinito, ou no infinito, pelo menos, é um polo. E essa condição aqui pede que ela seja holomórfica nos possíveis cúspides do domínio fundamental. Mas essa é uma condição técnica que, geralmente, a gente não vai falar muito sobre ela. É uma condição importante, assim, se você quiser realmente estudar formas modulares, mas as coisas que a gente vai fazer, você pode, por enquanto, esquecer dela, vamos dizer. Então, a gente definiu esse espaço direitinho, falou as propriedades sobre ele, escrevemos alguns subgrupos importantes, que era o gama N, que era o grupo das matrizes, tal que, quando você faz mod N em cada uma das entradas, ela fica congruente à identidade. Então, por exemplo, eu sempre vou escrever agora gama 1. Gama 1 vai ser o grupo inteiro, né? Se você observar. E o gama 2 vai ser o grupo geral. A gente mostrou que ele... Bom, esse cara aqui é gerado pela... menos a identidade, a translação, e o S, T é a translação, e o S é o 1 menos 1 zero. Isso. Então, T de Z é só Z menos 1, e S de Z é menos 1 sobre Z. Então, a gente viu que ele é gerado por isso, e esse aqui a gente viu que ele é gerado por T ao quadrado e O ao quadrado. Então, T é só T ao quadrado e 1. É o 1, 1, 1, 0. O O ao quadrado é o 1, 1, 2, não, se está errado. Vou dizer aqui. Ou seja, O ao quadrado de Z é igual a Z sobre 2Z mais 1. A gente sempre... Para quem não esteve presente, não lembra. Se gama é uma matriz, a gente sempre denota gama de Z como AZ mais B divididos por CZ mais D. Esses dois grupos aqui que vão ser os mais importantes para a gente. só relembrando o que a gente fez na última aula. E agora, eu não dei nenhum exemplo, vamos começar dando exemplos. um dos, vamos dizer, um dos mais básicos é você usar a fórmula de somatório de poção, que te dá uma uma condição de modularidade já em cima de um léreis. Então, vamos definir aqui. Vamos falar sobre... Antes de eu falar de séries de Eisenstein, vamos falar sobre ThetaSeries for Lattices. A gente vai voltar, depois das séries de Eisenstein, falar sobre outras ThetaSeries, mas vamos falar primeiro sobre Lattices. Então, se você tem um léreis gama, a gente chama ele de integral léreis. se o módulo ao quadrado de todo o vetor no léreis é um número inteiro. Entende? Isso é chamado de integral léreis. Então, gama é dito par C é um número par. Gama é ímpar. C E aqui não é que ele seja ímpar para todos, é que existe um cara que não é par. Existe então aqui o módulo de lâmina quadrada é um ímpar. Ou seja, é ímpar se ele não for par. Tá? Então, vocês são três definições aqui e mais uma definição. gama é dito unimódula. C bom, gama é integral e determinante do lado de c1 então isso é equivalente a dizer que para integrar isso é equivalente a dizer que gama estrela é igual a gama ou que se gama for igual a zna que a at estrela é unimódula. e se você tem um reticulado assim você pode gerar uma forma modular. alguma pergunta? Escrever alguma besteira? Não, por enquanto não. Então, vamos dizer que lâmina é even unimódula. isso é uma coisa, né? Se alguém quiser achar vários exemplos de letras minúsculas de site tem que ser letras minúsculas math rwth aachen.de slash tilde agora em maiúscula esse é um site do é uma página criada pela Gabrielle Neb e pelo Sloan é uma base de dados para letras aí vocês vão encontrar vários e vários exemplos de letras e sempre você quiser um letras com uma certa propriedade vai lá nesse site aí e procura vocês acho que em torno de sei lá na ordem de 10 mil letras lá para você procurar tá? Então se você tem uma um letras que é par unimodular você pode gerar uma uma ThetaSeries bom se você tem uma uma função na classe Schwartz vamos dizer radial então você pode aplicar a fórmula somatória de Poisson isso vai valer porque o cara agora é o letras é unimodular então ele é igual a ele estrela e o determinante é 1 em particular se você escolher f vamos dizer ft de x igual a módulo de x ao quadrado e você definir essas quantidades aqui então módulo de lambda ele é par né? Então módulo de lambda vai ser algum subconjunto subconjunto j e j vão ser algum subconjunto de inteiros não negativos porque toda norma de cada vetor você lembra a minha notação é que esse conjunto é o conjunto das normas dos vetores em lambda então vai ser um subconjunto desse né? porque toda é o número toda norma é uma norma quadrada é um número par então a norma vai ser a raiz de um número par e o cj vai ser vai ser um número de vetores tal que a norma é igual a raiz de 2j daí se você definir isso você conclui o seguinte você conclui que é 1 bom só tem um vetor de norma zero né? a origem soma vamos escrever assim c0 vai ser 1 né? então vamos escrever assim cj elevado a menos pi t aí eu vou valorar x² num vetor de norma raiz de 2j então vai ficar exatamente 2j e a transforma de 4j e a transforma de 4j vai ficar 1 sobre t elevado a n sobre 2 soma de j maior ou igual a 0 cj elevado a menos pi a 2j sobre t então apliquei essa fórmula a transforma de 4j desse cara aqui é simplesmente 1 sobre t elevado a n sobre 2 se n for a dimensão apliquei aquela forma para essas funções elas são radiais então aqui eu estou coletando os vetores que tem a mesma norma e colocando o coeficiente que eu tenho que colocar o número de vetores que tem aquela norma e você encontra você já vê que isso aqui já tem uma uma propriedade modular né? parece que ela tem uma certa propriedade modular para a transformação z que manda em menos 1 sobre z se você pensar em z como it tá? então o que você conclui é que se você definir essa função aqui e essa é a notação usual usada para a theta series associada a um certo laris onde q q de novo vai ser sempre 2pi e z z vai ser um vetor no plano superior tá? z vai ser alguma coisa mais it onde t é positivo então aí você conclui o seguinte você conclui que usando essa notação você conclui que isso vai ser se z for igual a it por exemplo só estou reescrevendo isso aqui vai ficar então reescrevendo essa fórmula aqui em termos de z igual a it é isso que a gente obtém tá? porque se você dividir por isso aqui vai aparecer 1 sobre it elevado a n sobre 2 desse lado é por isso que você tem que multiplicar pra cancelar e aí fica exatamente a fórmula que tá lá em particular se isso vale né essa função aqui vai ser uma função bem comportada ela vai ela vai ser definida pra todo z no semiplano superior em particular se vale numa reta dentro do semiplano vai valer pra todo z na parte de cima então isso aqui vai de fato valer pra todo z tem que ser mais tá tem um pequeno é isso é isso é isso é isso não é isso j a partir de zero obrigado e claramente ela é 1 periódica né porque né porque você imagina aqui como uma função de z né q de z mais 1 é igual a q de z então qualquer potência dele satisfaz a mesma coisa então combinações lineares de potências deles vão ser um periódico então você conclui o seguinte se 8 divide a dimensão então isso aqui vai ser 1 né isso vai ser um múltiplo de 4 em particular vai ser uma forma modular de peso n sobre 2 sobre o full modular group tá você pode tentar fazer a mesma coisa com odd unimodular lettuces mas você não vai obter uma coisa que é 1 periódica porque agora os vetores note aqui que foi crucial que sejam pares né porque se for par aparece esse 2 aqui então isso aqui vai ser realmente q elevado a j se fosse só um inteiro esse 2 sumiria e daí você obter uma coisa assim tá então não vai poder ser uma forma modular sobre o full modular group a gente viu que se fosse ele teria que ter uma expansão de zéreos por rei assim ele vai ser sobre gama 2 mas não exatamente sobre gama 2 é aquele subgrupo um pouquinho mais geral que eu coloquei que era o gama 2 que era ou as diagonais são ímpares e a outra diagonal é par ou a diagonal é o par e a outra diagonal é ímpar vai ser sobre esse grupo tá mas eu vou fazer só para pares porque é o que a gente vai estar interessado então exemplos a gente pode pensar por exemplo o exemplo mais simples que a gente pode imaginar é o gama igual a zn tá esse não é um par tá porque a norma vai ser simplesmente um número inteiro a gente pode tentar calcular a série de teta dele e essa aqui vai ser exatamente aí aparece sobre 2 como eu falei e quem é r de n r de n j vai ser o número de inteiros em zn tal que a norma de m ao quadrado é igual a j as maneiras que você consegue representar o número j como uma soma de n quadrados então aí você já vê tem um problema assim que é o problema da soma de 4 quadrados etc são relacionados a essas coisas de teta séries e aí vamos partir logo para o que a gente está interessado o primeiro even unimodular lattice a dimensão mais baixa é o e8 vamos falar sobre o e8 e8 root lattice então vamos relembrar a definição dele são vetores x1 x8 em zn união meio mais n tal que a soma é par essa é a definição do e8 o e8 é autodual e a norma do e8 e ele é par então é unimodular e even é igual a todos esses de novo essa aqui é a notação das normas dos vetores dos caras aqui você não vai encontrar essa notação em nenhum lugar só porque você gosta de escrever assim porque é mais fácil e ele é o primeiro na dimensão mais baixa quem é a série de teta a teta series dele ela é exatamente 1 mais 200 então a série como a gente acabou de ver a série vai ter que ser em potência de quê isso é exatamente o que a gente vai definir daqui a pouco a eisenstein series série de eisenstein com k igual a 4 então a a definir a gente vai definir daqui a pouco a gente vai ver isso pode definir essa fórmula modulada aqui e se perguntar se ela vem de um ares de fato foi isso que aconteceu o eisenstein primeiro definiu isso depois encontraram o e8 e aí quem é essa essa aqui essa vai ser 1 mais 240 soma de j maior ou igual que 1 e sigma 3 de j que elevado a j onde sigma 3 de j é a a soma sobre os l's que dividem j e a teta portanto a teta é 8 vai ser uma forma modular é dimensão sobre 2 é é é boa boa então não confundir a gente vai definir outras formas esse aqui não é o e8 o eisenstein series é o e8 root lattice ok então quando eu falar de reticulados os zéis aqui significam uma coisa totalmente diferente isso é uma boa coisa se lembrar ótimo e aí vamos falar agora sobre o lich que é o dimensão 24 e você tem o gama 24 que é o é o lich lattice ele tem uma definição um pouco chata ele está contido de maneira vamos dizer congruente ele é congruente é um subconjunto disso aqui que eu vou escrever do span sobre z sobre z né de um sub desses vetores é o que eu quero dizer com isso é o seguinte você vai colocar um você vai escolher uma posição vai colocar um menos mais 3 vamos dizer você escolhe um sinal menos então você vai escolher uma posição vai colocar o menos 3 nos outros você vai colocar mais um então 23 uns tá ou você escolhe um outro sinal aí você pode escolher desculpa de fato você pode escolher qualquer sinal aqui que você quiser você pode escolher mais menos 3 em uma certa posição e mais ou menos um em qualquer outra posição tá e aí tem uma escolha aí a chata define exatamente como você vai escolher então isso aqui vai criar um conjunto gerador aí você quer restringir a uma pegar um subconjunto desse que vai ser realmente a base para esse cara aqui entendeu essa aqui é a chata mas é mais ou menos contido nesse 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 espanho tá mas a descrição é chata de fazer então de novo esse o Lich Lattice em alto dual em alto dual ele é raiz também raiz de J mas ele pula 1 ele começa com 0 e depois maior ou igual que 2 então ele pula raiz de 2 assim mesmo e a e a teta series V vai ser 7 é 4 cúbicos essas vão ser as séries de Eisenstein e é 1 mais ele pula 1 ele não tem o que e isso aqui vai ser uma forma modular em de peso 12 na dimensão 24 então é sempre o peso sobre 2 sobre o full modular group aí se vocês observarem vamos escrever isso como uma observação a série de a teta series e um Lattice te diz várias coisas legais se você souber computar uma observação sempre que você tem um Lattice aí se põe que você aqui tenha uma expansão vamos dizer começa com L isso aqui vai começar exatamente com então o primeiro número que vai aparecer aqui vai ser exatamente o quadrado do menor da menor norma do Lattice sobre 2 e o número que vai aparecer aqui na frente vai ser simplesmente o kissing number gerado por aquele Lattice que vai ser o número de pontos que tocam que tem essa distância o número de pontos do Lattice que tem essa distância da origem que vai gerar um kissing number para você então se você computando a teta series de um Lattice você tem o kissing number você tem a norma mínima e por exemplo aqui aparece o kissing number em dimensão 24 essa é de fato foi provado que esse é o melhor aqui aparece o kissing number em dimensão 8 ótimo tem alguma pergunta? então agora a gente pode definir as séries de Einstein e começar a falar coisas sobre elas basicamente você a única coisa que a gente vai precisar nesse curso é isso saber que ele é autodual quais são as normas dos vetores a série gerada a teta series gerada por ele e a mesma coisa que você não precisa saber de propriedade nenhuma mais para resolver o problema basta você saber a existência deles vamos dizer a gente vai ver isso mais tarde séries Einstein Einstein então quem são as séries de Einstein então essa é uma tentativa de definir formas modulares canônicas no espaço mk de gama 1 lembra? sempre gama 1 é o full modular group então por enquanto a gente está falando sobre full modular group então a gente define para k maior ou igual que 2 é o seguinte eu vou botar uma normalização aqui 2 sobre zeta k zeta é a função zeta e eu quero somar nessa ordem para o caso k igual a 2 fica bem definida mn não pode ser o vetor 0 0 então por que a gente define essa função a gente quer uma função que seja modular no full modular group então qual é a melhor coisa pegar os pesos que apareceriam e somar sobre todas as órbitas sobre todos os caras do grupo essa era a ideia isso automaticamente vai virar invariante pelas transformações do grupo então a gente vai fazer isso mas primeiro eu vou botar aqui um teorema se k maior ou igual que 4 k maior ou igual que 2 e k está bem definida e e k vai pertencer aqui se k for maior ou igual que 4 além disso e k de z vai ser 1 mais 2 sobre zeta de 1 menos k além disso para k maior ou igual que 2 onde sigma de k menos 1 é o análogo que a gente fez antes então eu não disse quem era e 6 porque eu vou dizer exatamente agora e 6 vai ser um desses caras então l divide j elevado a k menos 1 então isso não é 6 que aparece no litio é o 6 que vem daqui então ela vai estar vai ser uma forma modular de peso k sobre o full modular group se k for maior ou igual que 4 se k for igual a 2 não é de fato ela não vai ser modular e é aí que começa a história de quasi modular form que a gente vai ver mais tarde a gente vai precisar delas mas a gente vai ver isso mais tarde é, você pode mostrar que se k for ímpar c é zero e a k é identicamente novo Z de 1 menos k está sendo a região pela esquerda da função zeta é zeta de 1 menos k por exemplo vamos botar aqui vamos fazer uma vamos ver se isso aqui que eu escrevi está certo vamos botar k igual a 4 k igual a 4 ah não k igual a 5 zeta de menos 3 alguém sabe? não vamos botar k igual a 2 k igual a 2 vai ficar zeta de menos 1 esse é aquele número famoso né menos 1 sobre 12 aí vai ficar menos 24 zeta de 1 você está dizendo que são 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a menos 1 sobre 12 de fato vai aparecer aqui você pode reescrever isso aqui em termos dos números de Bernoulli ótimo tá vamos tentar provar provar mais ou menos esse termo é o primeiro passo da prova passo 1 tem que mostrar que ela é bem definida né então problema mostre e é k está bem definido tá que a série converge define uma função holomórfica isso aqui eu tenho que dizer pra dizer semiplano superior tá eu vou mais ou menos fazer isso em uma outra parte mais pra frente na aula mas você pode simplesmente olhar pra série e tentar ver porque que ela eu posso somar e aí vem o quesito se k for maior do que 4 você faz direto mas se k for igual a 2 se k for igual a 2 você tem que somar nessa ordem tá primeiro o n e depois o m porque vai ter um problema e se você somar nessa ordem você vai poder fazer os cancelamentos necessários pra fazer isso converger tá não tem que ser nessa ordem mas pra cá é maior ou igual que 4 você pode somar em qualquer ordem porque de fato você pode mostrar que o módulo disso converge pra qualquer número real que você coloque aqui estritamente maior que 2 então você vai poder somar em qualquer ordem vamos botar aqui uma observação foi aquela observação que já nos estão falando é k é zero se k é ímpar isso basicamente vai sair do passo 2 passo 2 vamos mostrar que ela bom tá bem definida agora vamos mostrar que ela é invariante tá vamos mostrar que ela é invariante então é k de z mais 1 quem vai ser vai ser 1 sobre 2 sobre zeta por k a soma de m de vamos dizer m e n é quando eu escrever assim quer dizer nessa ordem aí se eu somei 1 eu somei mais m aqui aí se você redefine isso aqui igual a l você vai ver bom m não pode m e n não podem ser zero quer dizer que m não pode ser zero e n não pode ser igual a n igual a l a m desculpa porque daí n seria zero mas se l não pode ser igual a m vai ser a mesma coisa que m e l isso 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 é uma mudança de variáveis é por isso que a gente está fazendo essa soma e menos 1 sobre z é a mesma coisa você vai trocar ali só por menos 1 sobre z aqui então vai ficar a soma de m e n de 1 sobre não zero mas aí você multiplica por z aqui e aqui e aqui vem um z elevado a k eu não fiz nada diferente de zero e agora m pode ser trocado por menos m então isso aqui é exatamente então ela foi definida para satisfazer isso a gente criou ela soma sobre todas as possíveis pesos note que se eu usasse a matriz gama com m e o n aqui esse seria exatamente o peso que apareceria então estou somando sobre todos esses valores sobre todas as possíveis m e n é é é é para k maior igual a 4 é isso passo 2 né k maior igual a 4 é estou assumindo estou tentando provar o teorema k maior igual a 4 é modulado então ótimo é invariante sobre as lanações do grupo é holomórfica só falta mostrar aquelas propriedades de decaimento né que é o item 3 subir a experiencialidade aí vem exatamente dessa dessa forma aqui uma vez que eu escrever isso aquela parte vai estar satisfeita então passo 3 é provar que isso é verdade hum hum peraí aqui mais uma e aí vai aparecer essa fórmula aqui então vou usar essa essa fórmula aqui eu vou explicar porque que ela vale de novo sempre z tá no semiplano superior e aqui é soma sobre todas as z então afirmo que isso vale tá vamos ver porque que isso vale eu quero mostrar isso por indução de fato se eu provar que isso vale pra k igual a 2 isso vai valer pra todos os k só diferenciando ambos os lados tá se eu diferenciar aqui o l vai brotar aqui né esse 2pi vai vir pra cá aqui vai aparecer um menos né então vai se juntar com pra ficar menos aqui e vai aparecer o fatorial aqui que isso vai vir pra cá então se isso aqui vale pra k igual a 2 vale pra todos os k só diferenciando mas por que que vale pra k igual a 2 então então se vale para k igual a 2 vale pra todo k maior ou igual a 2 tá e por que que vale pra k igual a 2 bom a gente começa com a série do seno então aqui a gente está usando a fatoriação de de Radamar eu vou botar aqui z tá diferente de zero mas eu estou dizendo que isso aqui você tem que fazer simetricamente tá você vai ter que fazer esse produto de menos n até n porque aí você vai pegar os termos você vai pegar o n com o menos n e juntar pra virar 1 menos i ao quadrado sobre n ao quadrado tá então quando eu escrevo isso eu estou dizendo que esse produto é avaliado num limite que é feito simetricamente então por que que isso é verdade? bom você vem da fatoriação de Radamar no curso de análise complexa essa é uma função de tipo exponencial então ela vai ser fatorada assim e só tem zeros inteiros vai ser fatorada assim com um termo exponencial e isso mostra que aquele termo exponencial tem que ser zero tá aí você vai encontrar a fatoriação dela que tem que ser essa é basicamente aí o que você faz é o seguinte menos pi ao quadrado vamos dizer mais pi ao quadrado sobre seno ao quadrado de pi z isso vai ser duas derivadas de menos log do seno de pi z aí você usa a fórmula e você vai encontrar esse lado exatamente essa identidade vale então se você derivar o log usando derivando direto você encontra isso aqui mas se você for usar a fórmula então o log do produto vai ser a soma dos logs aí você diferencia termo a termo encontra isso tem que justificar as passagens mas é por isso que vale então daquilo ali se você diferencia o log do seno você encontra essa fórmula excelente agora a gente está quase lá para mostrar isso e aí você usa o seguinte então você sabe que soma de n em z n mais z ao quadrado é igual a pi ao quadrado divididos por aí você usa bom esse é o seno ao quadrado só troquei o seno ao quadrado por isso então vai ser menos 4 pi ao quadrado que eu vou convenientemente escrever como menos pi ao quadrado e elevado a 2 pi e z 1 menos e elevado a 2 pi e z que eu vou trocar para que que tem um quadrado aqui e aí você só expande isso aqui em uma série em que e você encontra exatamente menos 2 pi ao quadrado sobre 2 menos 1 fatorial só para ficar exatamente como a fórmula e aí você expande isso aqui como uma série em que vai ficar e e q elevado a l então ele vale a fórmula para k igual a 2 portanto vale a fórmula para k maior ou igual que isso não o número de é talvez eu tenha falado besteira aqui no número de vermelho mas aí vai aparecer um fator aí você tem que extrair esse esse cara aqui e aí é um escrever aqui fato da vida acho que o número de Bernoulli aparece em outra parte não nessa parte tá e aí como que você obtém essa aí de Einstein a partir disso então então a gente já sabe que aquela forma vale agora eu vou mostrar que essa aí de Einstein vale eu vou precisar daquele fato da vida e a gente usa a fórmula essa aqui essa aqui vai ficar 2z k mais 2 vezes soma em m maior ou igual que 1 disso disso aqui né então menos 2pk pi elevado a k menos 1 fatorial e aí vai aparecer a soma sub l agora eu vou ligar aqui 1 l é isso l elevado a k menos 1 q elevado a l é isso é isso tá com um m aqui né que é mz né e aí beleza né porque se agora se você juntar essas duas fórmulas né você tem que coletar os termos isso aqui chamar de j né você tem que coletar aqueles tal que l vezes m é igual a j isso aqui é l então você vai ter que coletar os divisores do j então isso aqui vai ser exatamente 2z de k mais 2 vezes menos 2pi elevado a k sub k menos 1 fatorial então a gente tem que se somar isso aqui de j né você vai ter que coletar os l tal que l divide j então isso aqui vai ser que é exatamente o sigma que você definiu j e aí aquele fato da vida te diz que que se você dividir isso aqui isso aqui é 2z k 4 isso tudo aqui vai ser 4z k dividido por z de 1 menos k que é aquele fato da vida ali que eu escrevi aí você cancela os zk aqui os dois zk e aparece exatamente o que a gente quer eles criam os números de Bernoulli que estão envolvidos nesse número aqui esse número em si aqui é exatamente esse número que pode ser calculado usando os números de Bernoulli uma vez que você tem essa expressão basicamente eu estou mostrando aqui que a função é bem definida uma vez que você sabe isso aqui você pode transformar tudo e mostrar que a função é bem definida uma vez que você tem isso então ela vai realmente satisfazer a condição 3 de ser forma modular e vai estar no espaço aquela condição 3 é aquela condição de ser sub-exponencial quando t vai para o infinito e quando quando 1 sobre t vamos dizer de ser holomórfica no infinito e dos possíveis das possíveis cúspides do domínio fundamental ok o que eu quero fazer agora tem bastante tempo ainda então ótimo agora a gente já sabe sobre as séries de Eisenstein como elas se parecem que são formas modulares deixa eu ver se pulei alguma coisa aqui e aí vem uma observação ah uma pergunta aqui na demonstração tranquilo beleza qual é a observação bom se você tem agora uma forma modular se f se f pertence a uma forma modular sub-gama qualquer grupo né então se eu tomo uma certa potência sei lá L então isso aqui vai pertencer né e particular mk-gama-1 vai conter o spawn sobre c e vai ficar claro porque eu vou estar usando só essas duas daqui a pouco é multiplicação porque agora você vai ter uma coisa de peso 4 então você leva a vai ter uma coisa de peso 4a vezes uma coisa de peso 6b então vai ser uma forma modular de peso 4a mais 6b e se eu pedir que 4a mais 6b seja k então vai ser uma forma modular de peso k então isso diria por exemplo que se esses caras fossem linearmente dependentes isso diria que a dimensão de mk-gama-1 é maior ou igual que a dimensão desse span e isso aqui se eles fossem linearmente independentes é exatamente k sobre 12 mais 1 você pode fazer não é difícil fazer isso se k for congruente a 2 módulo 12 então vai ser isso se não for caso contrário você tem que adicionar então esse é o problema assumindo que esses sejam linearmente dependentes prove que então se todas essas funções qualquer combinação linear dessas funções quando 4a mais 6b igual a k for linearmente independente prove que isso aqui tem dimensão exatamente isso porque é 12 que aparece ali porque é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 por isso que é o 12 que aparece ótimo mas a gente teria que saber isso então vamos fazer esse drama que esse drama é legal lema seja f1 f2 formas modulares sobre um certo grupo que não são múltiplas elas não são múltiplas uma da outra então para todo polinômio complexo vamos dizer nas variáveis x e y a forma modular a forma modular esses caras esses caras são linearmente independentes em particular porque aquilo vai ser um polinômio em e4 e e6 então não vai existir uma combinação linear que anula essas funções por causa desse lema tá e aqui a gente vai pedir uma coisinha sobre esse gama a gente vai pedir que a gente vai ter que pedir para esse gama aqui esse aqui é o problema e para esse gama aqui a gente vai ter que pedir que existe uma certa transformação tal que o c dessa transformação é a b c d o c não é zero basicamente eu estou dizendo que o grupo não é só o grupo das translações tá se você pegar só translações não vai funcionar precisa ter alguma modularidade essa translação não vai dar certo ótimo então prova e a provinha é bem legal então você pega o seu polinômio e escreve como uma soma de polinômios homogêneos então PJ é homogêneo de grau J então minha intenção é mostrar que se ele suponha não nulo né então suponha eu vou supor que cada um desses PJs é não zero mas se não fosse eu jogaria fora não suponha que não importa suponha que você tem uma combinação dos PJs e que o P não é nulo em particular nem todos não pode ser todos nulos aqui pelo menos um vai ter que ser não nulo ótimo então suponha que P de F1 F2 é a função identicamente nula eu quero chegar à conclusão que se isso fosse verdade então cada PJ evaluado em F1 F2 já vai ser nulo e isso vai me ajudar a chegar no absurdo e se lembra é bem legal porque ele te ajuda a construir bases para esses espaços de formas modulares eu vou mostrar no fim da aula que esse espaço aqui tem dimensão finita e que a dimensão vai ser exatamente isso aqui ou seja ele vai ser exatamente gerado por essas funções e isso é legal porque isso aplica a outros quesitos também se você tem outras funções num certo outro grupo então você vai saber uma cota inferior para a dimensão e se você conseguir uma cota superior você mostra que aquelas funções geram o espaço de formas modulares isso então passo 1 passo 1 então 0 vai ser igual a p de f1 de gama z f2 de gama z isso aqui é identicamente 0 né eu vou dividir por cz mais d jk n e n e n vai ser vou interar n vezes essa transformação então isso aqui vai ser soma de j igual a 0 então vamos assumir por enquanto então passo 1 assuma que pj a pj não deixa eu não precisar essa menção vamos lá vamos continuar então aqui vai aparecer o que? então eu vou transformar cada uma dessas funções então quem é pj? só pra ser claro pj vai ser uma função desse tipo vai ser uns coeficientes aqui não sei é a j de 0 até vamos dizer j l vamos dizer de 0 até j x elevado a l menos vamos dizer x elevado a l e y elevado a e j menos l né isso qualquer função dessa é uma função homogênea de grau j pj é um polinômio homogêneo de grau j então vai ser uma função desse tipo então se eu colocar aqui f1, f2 isso aqui vai virar uma forma modular de peso j vezes o peso da função então j vezes k então se eu aplicar uma transformação vai aparecer exatamente c, z, d j, k j, k se eu aplicar n vezes vai aparecer n e aí eu estou dividindo pelo maior e aqui vai aparecer pj f1 de z f2 de z esse cara aqui está parado até aí eu estou assumindo que esse gama é tal que o c não é nulo e aí o que acontece se você manda o n para o infinito cada um desses vetores aqui é norma de c, z mais então suponha que você isso suponha que você escolha vamos supor que você escolha não, você não pode escolher nenhum desses vamos ver c, z que é não nulo se você escolher acho que vou ter que escolher então se você escolher z igual a it então a norma isso vai ser c ao quadrado t ao quadrado mais d ao quadrado isso aqui vai ser maior ou igual que 1 se você escolher algum t sei lá maior que 1 tá e para algum z igual a it isso isso para algum t maior que 1 por exemplo para t maior que 1 aquilo é maior que 1 isso implica que esses pesos aqui quando você fizer em módulo vão ter todos 1 sobre alguma coisa módulo de módulo 1 e quando você mandar n para infinito aquilo tudo vai para 0 com exceção do último então quando eu mandar n para infinito a gente vai obter que pj de f1 de t de t f2 de t tem que ser identicamente nulo para qualquer t maior que 1 em particular vai ter que ser identicamente nulo para qualquer z então para toda t maior que 1 vamos dizer aí você implica que pj então de f1 f2 vai ter que ser identicamente nulo tá então isso acabou nesse pj jz é identicamente nulo então a função só ia ter o j1 você repete o argumento então jz menos 1 teria que ser nulo você repete repete então todos tem que ser nulo ótimo daí você vai para o passo 2 passo 2 passo 2 é fácil e rápido então a gente pode assumir que é um certo pj f1 f2 é identicamente nulo tá pj vai ser um polinômio homogêneo de grau j então a gente pode assumir que o p inicial era um desses polinômios né porque se você tem um p inicial você tem um polinômio homogêneo de grau j que anula as duas funções daí se você divide isso aqui por f2 elevado a j isso aqui continua nulo agora você tem uma função meromórfica nula mas isso aqui então vamos escrever o nulo aqui mas isso aqui é um certo polinômio em f1 divididos por f2 tá então vamos escrever aqui com outra letra talvez que então você tem um polinômio sobre uma função meromorfa que anula essa função meromorfa ou seja pra cada valor que eu ponho aqui pra f1 f2 ele vai ter que ser um zedo desse polinômio ou isso tá basicamente dizendo que pra qualquer valor pra todo z existe um certo w vai ser no conjunto de zeros do que então w1 vamos dizer até um certo w z l tal que f1 de z é igual a w f2 de z né isso implica que elas vão ter que ser múltiplas vai ter que ter um que vai satisfazer por um ponto de acumulação no espaço e vão ter que ser iguais basicamente você tá dizendo que f1 sobre f2 tem um número de a imagem dele é um conjunto finito isso é impossível pra uma função meromórfica então elas não teriam que ser múltiplas ou seja isso vai implicar que f1 é um lambda f2 que é um absurdo tem uma função meromórfica com polos isolados se a gente faz fora de um polo a imagem de uma bolinha isso vai ter que ser um conjunto com o interior não vazio não vai poder ser um conjunto finito então acabou então esse lema tá dizendo que realmente se a dimensão desse cara aqui é maior que a dimensão desse span que é maior ou igual que isso aí só falta mostrar que a dimensão é igual tá isso isso eu vou mostrar que a dimensão é igual é suponha que essa função agora vai ser identificamente nula j vai ser um polinômio homogêneo então se você dividir por f2 elevado a j isso aqui vai virar um polinômio olha pra essa queda aqui né se eu dividir por y elevado a l a j, desculpa então você escreve aqui y elevado a l aqui e j menos l então vai virar um vai ficar vamos escrever assim né vai ficar isso vai ficar y elevado a l e y elevado a j menos l que vai cancelar vai ficar uma coisa assim vai ficar um polinômio q em f1 sobre f2 ou seja f1 sobre f2 vai ter que ter uma imagem infinita porque vai ter que estar sempre sobre os zeros do polinômio que é impossível só se elas forem múltiplas de uma da outra que eu assumi que não era então vou fazer vou mostrar que esse espaço aqui tem dimensão finita e vou fazer dar uma ideia da prova vamos fazer isso não é um teorema muito importante poderia só dizer que isso aqui vale mas vamos fazer só porque é um teorema legal não é muito importante porque a gente quer fazer a gente poderia só dizer que é verdade mas vamos fazer porque não é legal então teorema então seja mk de gama 1 e vamos dizer p o conjunto de zeros de f intersectados com a região fundamental e vamos lembrar quem é esse cara aqui tem que ter menos meio meio e aí tem um círculo aqui de raio 1 centrado na origem essa é a região fundamental e aí a função pode ter alguns zeros pode ter um zero aqui não sei não sei vamos chamar de w aqui tem um w mais 1 pode ter um zero aqui no ponto i pode ter um zerinho aqui um zerinho aqui mas se tiver um zerinho aqui vai ter que ter um zero aqui para uma modalidade pode ter um zero aqui e pode ter outros zeros aqui ou seja gama 1 barra c mais é igual a parte real de z menor ou igual que meio e módulo de z maior ou igual que 1 então os zeros aí ótimo e aí se p pertence ao interior de z mais barra a gente diz que np é igual a 1 então eu quero eu quero colocar ângulos por exemplo se for um ponto interior então posso dar uma volta completa então um ângulo 2pi então uma volta se for um ângulo aqui então eu posso dar meia volta não posso vamos dizer a curva aqui a fronteira do domínio toca esse ponto fazendo um ângulo de 180 graus tá então eu quero definir quantidades relacionadas a isso então se p pertence a fronteira de gama 1 c mais com ângulo vamos dizer alfa então você vai definir np igual a 2pi sobre alfa tá então por exemplo aqui se tivesse esse ângulo aqui se esse ponto fosse um zero aqui seria um ângulo de 180 então np seria 2pi sobre pi então np seria 2 aqui se fosse um ponto aqui esse ângulo aqui é de 60 graus tá que é pi sobre 3 isso isso pi sobre 3 então seria 2pi sobre pi sobre 3 isso aqui seria 6 tá ótimo então falta definição mais uma coisa eu vou definir aqui depois já então a ordem do zero isso aqui é só a ordem do zero da função tem que ter uma ordem infinita porque é uma função analítica mais a ordem no infinito tem que ser igual a k sub 12 a ordem do infinito aqui é vai ser igual a l se se a f começa com a série c elevado a l q elevado a l mais se a série dela é uma coisa assim tá e c claro c l não zero né então essa é a ordem infinita é o primeiro expoente aqui a expansão de Fourier dela se some isso tudo tem que dar k sub 12 tá então por isso que tem uma certa restrição na dimensão imagine imagine só os pontos no interior por exemplo suponha que tenha muitos pontos no interior muitos zeros no interior então e suponha que suponha que tenha sei lá m zeros aqui mas a dimensão do espaço é m mais 1 então eu conseguiria criar uma função que eu conseguiria criar uma função que se anula em cada um desses pontos então a ordem pelo menos seria 1 porque eu tenho m mais 1 funções eu só tenho m zero são m mais 1 então eu quero resolver um sistema com mais variáveis do que do que equações então vai sempre existir uma solução não zero basicamente então você vai construir uma combinação linear dessas funções que se anula nesses pontos né então um número m apareceria aqui mas ele tem que ser limitado por k sobre 12 então m não pode ser muito grande a dimensão do espaço não vai poder ser muito grande e se você fizer essa análise você vai ver que exatamente a gente obtém eu vou comentar um pouco sobre isso depois mas vamos fazer essa prova vamos deixar esse quadro aqui então vamos fazer a prova aqui a gente vai passar uns 5 minutos ao quadrado elevado a 3 meios isso então a gente vai fazer o seguinte a gente vai definir a seguinte região eu quero evitar esses zeros então eu vou definir essa seguinte região aqui eu vou evitar esses zeros aqui aí talvez eu evite um desses aqui aí eu evito esse aqui aí o que eu estou fazendo aqui são simplesmente círculos de semicírculos sempre que eu não quero evitar eu faço um círculo de um arco que vai ser um arco de um círculo de raio epsilon e aí eu vou parar até uma certa altura eu vou chamar essa região aqui esse aberto aqui vamos dizer K T Epsilon e vou dizer só K T Epsilon K T Epsilon vai ser essa região aqui eu quero integrar sobre a fronteira eu vou botar uma orientação na fronteira que vai ser anti-horária então eu quero integrar a função sobre esse essa curva eu quero integrar a expressão que conta os zeros que é exatamente uma aplicação do teorema dos resíduos isso aqui vai ser simplesmente P que vai estar no interior de K Epsilon T né é no interior se você pensar que a região é fechada a ordem ordem P dividido por NP esse NP aqui é só 1 tá porque eu vou deixar ali mas a gente sabe que é 1 porque está no interior ótimo então eu quero mostrar que o lado esquerdo vai ser exatamente o que falta dessa fórmula eu quero mostrar que o lado esquerdo vai ser K sobre 12 menos a ordem do infinito menos os zeros que estariam na no bordo de vamos dizer KT0 quando a Epsilon é 0 KT0 seria quando a Epsilon é 0 então seria exatamente só isso aqui né sem esses esses pulinhos então vamos ver se isso é verdade então vamos dividir isso aqui em várias regiões vou melhor dizer lá dizer lá então eu vou chamar isso aqui de KT1 aqui de KT2 KT3 e aqui KT4 é claro que aqui tem uns pulinhos que eu esqueci então se eu pulo se eu tiver um zero se eu não tiver um zero eu não pulo o teorema dos resíduos vai dizer que os zeros que estão dentro já estão uma aplicação do teorema dos resíduos te dá isso né os zeros que estão dentro aí possivelmente você esqueceu desses fora mas aí vamos integrar sobre a região 1 então a região 1 é só essa reta vertical mas a função é 1 periódico você deriva uma função 1 periódico e ela ainda é 1 periódico então isso aqui vai ser igual então integrando nessa orientação aqui é sempre essa orientação que eu estou pensando então eu vou para a direita 1 posso fazer isso porque a função é periódica mas quem que é isso então eu fui para a direita peguei isso aqui e fui para a direita então agora os pulinhos teriam do lado de fora né mas isso então vai ser igual a menos 1 sobre 2 pi a integral sobre 3 que eu estou descendo então vai ser menos porque o outro está subindo mais um resto e quem vai ser esse resto vai ser exatamente a integral no sentido horário porque esse aqui está subindo vai ser a integral no sentido horário em volta desses zeros tá ótimo vamos fazer o outro agora vamos fazer o 4 4 vai ser menos 1 sobre 2 pi 4 é só a integral em cima de menos meio a meio então é integrando nessa direção o menos aparece porque eu estou colocando agora nessa direção dx então talvez eu deveria botar o resto aqui te epsilon te botou epsilon t significa te epsilon se eu trocar a ordem troquei em que é isso aqui quando t vai para infinito isso aqui tem que ir para exatamente menos l por quê? porque f primo de x mais it fx mais it vai ser exatamente o quê? bom, se você pensar que a função começa com clq elevado a l você está o que você está fazendo aqui vai aparecer um cl q elevado a l blá 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 dividido por um cl q elevado a l q de z z é esse cara x mais it mas aqui você tem que diferenciar então aqui vai sair um 2pi i l q elevado a l mais blá 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 e quando t for para infinito esses caras aqui o q elevado a l que vão comandar isso aqui vai convergir quando t vai para infinito é a mesma coisa que q indo para zero se t vai para infinito então o cl cancela vai ficar 2pi i 2pi i l então vai ficar 2pi i l dividido por menos 2pi então vai ficar menos l mesmo se tem um menos aqui na frente você pode ver essa integral aqui você pode dizer em termos de q você pode ver como se fosse se você pensar a função como uma função de q isso vai ser uma integral no círculo e você está fechando o círculo no zero por que que isso não é igual a menos l deveria ser igual não é um zero de ordem l se você está integrando em volta não, não mas eu acho que é igual a l para todo t não? sim, é igual é igual a l para todo t não quer dizer que o processo de ordem está errado sim, sim mas pô é igual a l para todo t isso porque em termos de q você está fazendo uma integral num círculo em q você está fazendo uma integral num círculo de uma função que tem um zero de f' sobre f de um zero de ordem l então deveria ser exatamente pelo teorema dos resíduos uma aplicação do teorema dos resíduos l que é igual a l e a l é exatamente menos a ordem infinito de f que a gente definiu e só falta fazer essa parte aqui e essa parte aqui vou dividir em duas partes vou dividir o k2 t epsilon menos que é até o i e aí o bordo de k2 t epsilon mais que é essa parte então menos vai ser o da esquerda e mais o da direita porque eu estou fazendo isso? porque eu quero aplicar a transformação menos 1 sobre z e a transformação menos 1 sobre z manda uma parte na outra t mais 2 então quem vai ser esse cara? vai ser exatamente 1 sobre 2 pi isso vamos fazer a integração no mais naquela direção vai ser 1 sobre 2 pi isso aqui vamos reescrever como sendo d dz do log de f de z tá? que vai ficar f' sobre f mas f é invariante então vai ser d dz de z menos k f de menos 1 sobre z d dz do log do log d dz como é que é isso? se você separar essa parte aqui vai aparecer exatamente k sobre 12 vai vindo z elevado a k por que? vai aparecer k sobre 12 então você está integrando daqui até aqui né? então esse ângulo aqui se aqui for origem é 30 graus aí quando você fizer a derivada logarítmica aqui vai aparecer k divididos por z menos k divididos por z e aí você vai integrar daqui até aqui então você vai multiplicar isso aqui vai ficar sobre 2 pi 2 pi vai 2 pi e você vai multiplicar pelo ângulo que é pi sobre 6 vai ficar pi sobre 12 mas esse menos aqui vai sumir porque você está integrando na direção horária tá? então vai ser mais não tem que fazer a conta aqui mas basicamente o primeiro termo vai aparecer uma coisa k sobre z que se você integrar no negócio de 30 graus vai multiplicar pelo ângulo e vai aparecer k sobre 12 o ângulo é pi sobre 6 eu tenho que fazer a continha aqui pra ver que isso funciona e aí tem a segunda parte que é só isso né aqui você simplesmente deriva então aqui a gente aplicou a modularidade pra extrair uma coisa que dependia de uma potência de z de k é isso pelo teorema vamos calcular a derivada do logaritmo vai aparecer um fator envolvendo k que vai ser exatamente k sobre 12 mais o resto e aí o resto vai estar exatamente sobre essa transformação aí você aplica aqui uma mudança de variável e aí você vai mandar o mais no menos com exatamente o sinal que você quer e aí você vai ter que tomar um pequeno cuidado que vai ter um termo de resto por que vai ter um termo de resto? porque essa transformação se tivesse um zero aqui você está entregando nessa direção aí você vai mandar assim então se você vai nessa direção você manda nessa direção e aí é por isso que aparece o menos porque você menos é integral nessa direção mas o círculo que foi por cima vai num círculo que foi por baixo tá e aí você vai aparecer o termo de resto aí vai aparecer se aqui for 180 vai aparecer exatamente a quantidade que você quer e ele manda o círculo no círculo né menos um sobre z manda esse círculo mas se pegar um outro círculo vai ser um bumpzinho vai ser uma vai ser um eu acho que vai ser um círculo também não vai ser um círculo vai ser um círculo em círculo então ele vai ter um termo de erro e quem vai ser o termo de erro o termo de erro vai ser exatamente o que você quer então se você somar esses dois termos de erro aí e aí você tem que fazer as contas vai ser exatamente quer dizer KT0 sobre Np então você obteve exatamente o que você queria porque aí quando você fizer a integral sobre tudo e aí vamos acabar apagar esse lema aqui e quando aí você fizer a integral sobre tudo você vai ter a parte 1 a parte 2 a parte 3 a parte 4 mas aí a parte 1 quando você somar a parte 1 com a parte 3 vai ser exatamente o resto Epsilon T quando você somar a parte 2 mais com a parte 2 menos vai ser exatamente K sobre 12 mais o resto tilde a soma desses restos é isso então vai ficar exatamente ainda tem o 4 que vai dar o menos L Np mas a gente sabia desde o começo que isso aqui era a soma no P no interior de K Epsilon T de ordem PDF dividido por LP O número é 180 é por ciclos e fecha né então você essencialmente aplica para os resíduos para ver que o que você tem mas tem uma parte de 60 graus é exatamente isso porque a integral ali vai ser exatamente a integral da a integral ali vai ser exatamente a integral sobre expande essa função em série de Taylor naquele ponto vai ser a integral 1 sobre W na regiãozinha se você tem um ângulo de 60 dá exatamente o que eu defini vai dar exatamente 1 sobre o NP não estou dizendo que faltam detalhes que eu fiz todos os detalhes não faltam detalhes a serem preenchidos nessa demonstração que é exatamente isso ter certeza que esses restos aqui vão ser exatamente isso aí você tem que pensar o que está acontecendo ali não fiz em todos os detalhes aqui não mas é mais ou menos essa ideia você usar a modularidade e o teorema aquela aplicação do teorema dos resíduos que conta o número de zeros para esse control de integração aqui e você usar a modularidade para fazer o matching dessa linha vertical com essa dessa parte aqui com essa e essa aqui vai para infinito aí você vai obter exatamente aquilo é só mandar agora y e t para infinito e para concluir então manda y para zero e t para infinito a princípio você não precisava nem mandar y para zero se você escolher esse y é porque a princípio poderia ter uns zeros acumulando aqui mas é importante especialmente nessas regiões que não fecham nesses outros zeros do bordo onde a curva vai fechar não tem problema aqui né está dizendo mas esse cara aí é importante que o y seja zero para poder você olhar para esse f' sobre f essencialmente como um sobre w é um sobre w se você integrar em um terço do círculo dá a mesma coisa é verdade quando não fecha você tem que mandar para zero é verdade é porque os outros fecham exatamente você poderia dizer que é que é exatamente igual aquilo não tem que fazer o matching com o do outro lado vai ser eu acho que exatamente aqui do outro lado vai ser uma curva se é uma curva não precisa nem ser um círculo não é nada mas esse arcozinho de círculo de 60 graus ele vai no arcozinho de círculo ali embaixo que a princípio não é o mesmo raio epsilon tá poderia ser não ser o mesmo raio epsilon é verdade vai funcionar deixa eu fazer uma pontinha porque a gente já está integrando um sobre w no mesmo círculo é só acho o seguinte mesmo que você tem aqui quando você manda para o outro lado você vai fechar e aí você vai poder aplicar o teorema de coxinha aqui no outro você realmente vai ter que mandar para zero porque não fecha daí você tem que quando isso aqui for muito pequeno vai ser quase o teorema de coxinha só integrando nisso aqui não fecha que esses raios são diferentes o círculo de cima pode ser é pode ser uma coisa louca assim quando esse vai para cá pode ser uma curva diferente de um círculo está dizendo é importante é que fecha esse outro poderia ser um raio de epsilon e o de baixo ficou epsilon sobre 2 sei lá pode ser um raio diferente que foi mandado ali embaixo daqui é esse daí foi mandado embaixo mas ele não dista mais epsilon desses centros pode distar uma raiz de epsilon não sei que a transformação é 1 sobre x talvez seja uma coisa mais perto isso não sei a princípio poderia ser é poderia ser mas são só tecnicialidades isso aí seria uma fácil de acreditar eu sou dessa filosofia parece verdade é verdade para mim é mas é verdade tem várias tecnicialidades que você tem que fazer para se convencer mas isso é uma coisa tão padrão que não tem nenhum livro que explica em todos os detalhes dessa demonstração é verdade e tal é importante é entender a ideia de o que você tem que fazer nesse domínio de integração é mas agora a gente já passou 15 minutos então na próxima aula que eu vou fazer é então por exemplo essa teoria me implica que a dimensão disso aqui vai ser limitada por k sobre 12 mais 1 que é exatamente o que a gente tem lá aí você tem que ver aí você precisa de uma coisinha menor porque você vai ter que ver que a partir dessa fórmula que a gente provou que é que é aquela ali né a partir dessa fórmula que a gente provou de fato quando k for congruente a 2 módulo 12 você pode tirar esse 1 aí você precisa de um trabalhozinho pra mostrar isso aí você vai mostrar um bound aqui superior que encaixa exatamente com o inferior então exatamente essas funções vão gerar o espaço eu vou comentar isso na próxima aula e aí vou dar outros exemplos aí vou falar sobre teta series e a gente finalmente vai começar a voltar pro sphere packing tá então era isso por hoje obrigado teta teta teta